salve galera sejam muito bem vindos a mais um vídeo do canal abel joga e hoje eu vou estar trazendo pra vocês uma nova ferramenta que o youtube lançou hoje é uma ferramenta muito bacana que já deveria ter a tempo é que eu já precisava já queria antes ela mas nunca tive que é produzir uma própria tela final no teu vídeo onde já vai ter os principais vídeos do teu canal e aquele botão de inscreva-se que nós temos aqui também no nosso trailer para novos visitantes gente eu vou ensinar pra vocês então como acessar essa nova ferramenta e como usar ela da melhor maneira gente voltando aí com os tutoriais sobre youtube que eu sei que a galera precisa muito então deixa aquele like e vamos lá gente primeiramente você vai entrar aqui no estúdio de criação é claro você vai entrar no gerenciador de vídeos e então você vai vir aqui num vídeo vou pegar o último vídeo vídeo que vai ser amanhã aí ó melhores momentos da semana do arc survival of the fittest gente aqui ó a tela final e anotações gente isso aqui é importantíssimo antes tinha só anotações nessa parte agora é os dois gente clica nela eu já configurei uma pré tela aqui gente olha só que bacana é aqui você tem um time baixa gente aqui a linha do tempo onde essa tela vai começar tá ok e aqui ó nós temos os os nossos elementos que a gente colocou para colocar esses elementos gente é sim é bem fácil a gente não tem erro nenhum deixa eu abrir um outro vídeo aqui para mostrar para vocês sair aqui um vídeo que eu ainda não fiz nada para vocês entender bem bom gente vamos selecionar um vídeo aqui então vou selecionar esse vídeo aqui da memória do nosso sorteio de memória e de hd eu quero colocar uma tela final no final dele como eu vou fazer primeira coisa clica aqui tela final anotações como eu mostrei há pouco para vocês aqui nós já estamos próximos do final então final aqui em 4 e 11 ó beleza 4 e 11 é o ponto que eu quero então que comece a minha tela beleza tá aqui a tela gente ó aqui tá ela ó vou puxar isso aqui até 4 e 11 que aonde vai começar ó beleza gente quer dizer então que aqui vai nossa tela agora eu vou adicionar elementos gente é isso aqui é muito interessante inscrições é um botão muito bacana gente que vocês têm que colocar que esse botão aqui ó e quando a pessoa clica aparece o botão de se inscrever e já redireciona diretamente para o link para a pessoa se inscrever no teu canal é muito importante isso aqui ok lembrem de no final isso aqui é bastante importante gente durante o vídeo já vai ter aqui embaixo e agora outra coisa bacana aqui ó vídeo ok vai criar vídeo ó envio mais recente melhor para o espectador gente isso aqui é muito interessante vai pegar um vídeo baseado no que o espectador olha se ele olha 10 vídeos de minecraft então vamos botar um vídeo de minecraft do teu canal nele certo gestão é bacana demais isso aqui o seu cara olhar só ar que vai aparecer um vídeo de arc se olhar só se vender só para ser um vídeo de 7 days envio mais recente também é importante a gente usa sempre vem mais recente porque é um vídeo que que as pessoas querem ver um vídeo que quer divulgar então é o último vídeo enviado vai estar aqui nessa tela vou adicionar mais um novo elemento para vocês ver vídeos aqui a gente tem também a escolha um vídeo ou uma playlist então vocês podem selecionar um dos vídeos de vocês a esse vídeo aqui é sobre memória mas eu quero botar um vídeo do aqui o vídeo do paladins gente eu vou pegar o vídeo do paladins vou criar elemento ele vai jogar aqui o elemento a gente e vai botar o vídeo aqui do lado vamos selecionar esse aqui baratinho baratinho ótimo deixar direitinho aqui os nossos vídeos ele já vai puxar a thumb que a gente usa a gente é muito interessante e eu quero até um amigo meu que eu quero adicionar o canal dele beleza gente é aqui tá então é o canal que você pode adicionar vamos no caso eu quero rg computação gente eu quero adicionar o canal deles vamos lá botar aqui ó se inscreva no canal da rg se inscreva no canal da rg beleza vou criar um elemento se não tiver correto ó já apareceu aqui também então o botão da rg servidores gente quando vocês clicar nele vai se inscrever diretamente no canal isso aqui é uma ferramenta muito boa gente para youtubers se ajudarem é muito bacana essa ferramenta você colocar no final aqui o canal dos seus amigos ok é e beleza e então feito isso é tá aqui ó a gente pode configurar em que momento cada coisa vai aparecer você pode adicionar quatro elementos gente depois de quatro elementos ele não habilita mais tá ok são quatro elementos você pode colocar nesse final aqui então você seleciona bem se você quer vídeo se você quer canal de amigos o que você quer colocar no final certo por enquanto então são quatro elementos que você pode selecionar aqui na timeline em que momento eles vão entrar vamos salvar eu vou mostrar pra vocês aqui ó aqui ó visualizar para vocês para vocês ver como é que vai ficar esse vídeo aqui vamos clicar aí a beleza a gente a viu clica aqui inscrever-se clica aqui inscrever-se clica aqui tu vai direto para o vídeo a pessoa clica e vai diretamente para o vídeo aí que você selecionou gente isso é uma ferramenta extremamente boa e vocês têm que usar ela no seu canal vai aumentar muito aí é os que os cliques nos seus vídeos gente aí vou mostrar para vocês aqui agora se vocês quiserem importar de um outro vídeo uma tela final que é bem simples né gente eu vou pegar aqui então a o de forest aqui ó vou entrar no editar aqui e tiver dúvida aí gente usa descrição aí que é que eu vou estar ajudando vocês vai aqui em tela final anotações certifique-se que aqui ó tá ao tempo de 11 39 11 59 de vídeo não quero um pouquinho mais para frente eu quero e começa mais ou menos aqui aonde aqui 1150 hora e tu vem aqui é e arrasta até a barra até aqui eu quero importar do outro vídeo usar modelo a gente não modelos aqui são modelos prontos pré-prontos já feitos pelo youtube ok se você quiser algum modelinho já pronto ó até aqui o teu canal os vídeos então já tem alguns modelos aí bem bacana para quem não quer perder muito tempo mas eu quero importar de um outro vídeo meu eles botaram importar do vídeo importar do vídeo ó nós temos aqui então eu quero importar do meu vídeo dessa placa aqui eu vou importar aquele último que eu fiz vou colocar aqui e beleza gente ele já importou os mesmos vídeos que estavam lá é bacana então se você quiser realmente é trocar um dos vídeos que vocês têm a vocês vem aqui nós tínhamos o paladins a gente deu uma pequena bugadinha no vídeo que eu quero deletar aqui o meu canal quero deletar isso aqui então eu quero deletar isso aqui beleza deletei posso adicionar um novo elemento quero adicionar então um vídeo aqui agora é melhor aspectos melhor para o espectador é o que eu já enviei e um vídeo aqui numa playlist então quero botar então vídeo aqui da do seven days vou criar o elemento e já vai se posicionar aqui a gente posiciona eles da melhor maneira possível aí que você encontrar é disponibiliza ele já ajuda com as ferramentas aí ele já vai meio que ajustar para ti então a gente é bem simples de usar e super importante gente vai fazer seus vídeos antigos vídeos que você quer ajudar a divulgar e claro canal dos amigos aí até quatro amigos você pode adicionar aí pra ajudar a divulgar no final dos seus vídeos aí que vai ficar bem interessante entendido então a gente se tiverem mais alguma dúvida sobre essa nova ferramenta vocês deixam aí na descrição gente estou trazendo aí mais tutoriais sobre youtube em breve fazer tutoriais mais avançados para pessoas entenderem o analytics entender aí como fazer o canal funcionar melhor e o que realmente vale a pena então deixa aquele like mais tutorial do canal abel joga ensinando a nova ferramenta aí do youtube certo gente então muito obrigado valeu falou e aí 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 e aí